Gente, o shield precisa ser muito nerfado, né? A Karma tá nível 4, ela não tem item nenhum E olha o tanto de shield que ela dá pro grill, cara Eles vão muito nerfar isso, gente Olha que bom que estão nerfando Olha isso! É muito opã, cara É muito opã É o AR? Não, não é o AR Olha, ele dá, sei lá, 5 a mais o shield? Nem isso Não, gente, muito roubado, cara Preciso muito nerfar esse negócio Que bom que vão nerfar Pessoal ainda chorando por esse nerf Dá um vilão de escudo Nível 4 Não é muito roubado E Lulu, completamente broken Completamente broken Nossa, é tipo Não tem como fazer lane contra, sabe? Não tem como E num good down, tipo estúpido Dá o quê? 4 segundos de good down do shield dela agora?